Fala galera, beleza? Vídeo novo aqui no canal, vídeo voltado aqui a atualização, beleza? Nesse vídeo aqui você vai assistir a atualização da Glee Network, listagem, pré-venda, como você adicionar o contrato na sua Metamask, beleza? E também, que dia será a distribuição do airdrop, ok? Se você fez o airdrop da Glee Network, esse vídeo é especialmente para você e caso que você não fez, tem uma segunda opção para você, beleza? Tudo isso logo após a vinheta. Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Liza um Cripto, canal voltado a airdrops, criptomoedas e app, beleza? Se você é novo, já contribui aqui no nosso canal, deixa o like, se inscreva, ativa as notificações. Se você quiser também acompanhar o meu projeto de perto, entre no grupo do Telegram, eu sempre atualizo por lá e passo as informações para que vocês possam aí, estar conseguindo, ser atualizado muito mais rápido pelo Telegram, beleza? Então, sem mais delongas, vamos embora para o conteúdo. Ah, galera, só lembrando, antes de você assistir, né, todo o conteúdo, eu sugiro que você faça isso, você vem aqui, ó, em Playlist, beleza? Você vem aqui, ó, em assistir, é, assistir vídeos, ganhe criptomoedas. Eu voltei com o projeto novamente, da Enio. Ah, Neys, por que tu voltou? Porque eles estão pagando, galera, tá? Se você, é, assiste vídeos ou você pretende fazer um canal, cara, a Enio, beleza? Junto com a Weave, Weave é essa plataforma aqui, ó, junto com a Weave também, galera. São as plataformas que estão monetizando agora, beleza? Então, assim, já te dá um incentivo a mais. E se você quiser assistir vídeos e ganhar criptomoedas, essas duas plataformas eu te indico, beleza? Então, qualquer novidade, eu vou botar aqui o link abaixo para que você possa estar clicando e estar acompanhando aí todas as informações, beleza? Então, galera, nós vamos aqui. Na verdade, a gente vai atualizar o projeto, ok? A gente já fez o vídeo do Airdrop, a gente já fez o vídeo do KYC. Eu vou botar tudo aqui na descrição, beleza? E na tela final, se você não fez o KYC, a oportunidade está aqui, tá? Para você fazer. O link vai estar na descrição. E a gente vai dar aqui uma atualizada no projeto, beleza? Então, aqui vamos ver o que está acontecendo, né? Nesse exato momento, a Gleam está na fase de pré-venda, ok? A gente vai ler aqui o roadmap deles, tá? Bem interessante. Ó, só lembrando que a gente aqui, ó, a gente está na fase aqui de pré-venda, stake e airdrop, beleza? Vai para o roteiro aqui deles, tá? Então, a gente está aqui, ó, já passou desse aqui, a gente está em 2023. Parceria, já passou. Aqui, ó, a gente está aqui em abril, né? Então, lançamento, pré-venda e listagem. A Gleam lançará rodadas de arrecadação de fundos, ou seja, pré-vendas. Lançamento oficial, a gente está na fase de pré-venda, beleza? Eles vão lançar em SEX, ou seja, EXCEND centralizada. Aqui, galera, ó, sobre o airdrop, né? A gente vai ler aqui... A gente vai ler aqui tudo logo, né? Ele fala aqui sobre... A gente vai ler aqui desde a pré-venda, né? Olha só, o acordo de pré-venda é o seguinte. A data é o dia 20. A gente está aqui no blog, ele viu? A gente está aqui no blog da Gleam. Dia 20 de abril, começa a pré-venda a 0.05, tá? Você pode comprar com moedas USDT, Polygomatic, Tron, BNB e BUSD. Pode comprar no app, beleza? A gente vai deixar o link aqui, caso você queira. Após as atividades da pré-venda, o Gleam Token será listado no SEX e também a liquidez adicionada no Polygon Dex. Ou seja, provavelmente é numa Exchange descentralizada, ok? O cronograma de aquisição do Gleam Airdrop é o que nos interessa aqui, beleza? Todos os Token de pré-venda são 100% desbloqueados e estarão prontos para saques e depósitos antes da primeira listagem. Ele está falando o quê? Caso você comprou um token, né? Para você negociar, eles vão te mandar os tokens na tua carteira, naquela carteira que você comprou, beleza? Antes do lançamento, você vai poder depositar lá e a partir daí você vai poder negociar, beleza? Todos os tokens Gleams ganho por meio de programa de referência, de fidelidade e das atividades de carteiras serão 100% desbloqueados. Imediatamente após a primeira listagem. Então, o que é isso? Pelo que eu entendi aqui, são referências de indicação. Todos os tokens Gleam ganham por meio de programa de fidelidade e das atividades de carteiras, né? O que deu para mim entender são pessoas que compraram no seu link de indicação ou pessoas que criaram as suas contas, tá? No seu link de indicação, ou seja, programa de fidelidade. Isso que deu para mim entender, eu acredito que é isso, tá? Então, ele diz que 100% desses tokens serão desbloqueados, ok? Então, a gente vai ver lá dentro do app como é que está aqui. Então, galera, se for realmente, né, isso que eu estou entendendo que é, ou seja, programa de fidelidade, né, seria o quê? Indicação, né? Aqui, os seus tokens de indicação, que você se registrou e ganhou aqui uma certa quantidade de Gleam. Ou, também, o link de indicação que você entrou e comprou as suas Gleams Network. Pode ser uma desses dois. E eu estou acreditando que é os dois, tá? Por quê? Porque ele não especifica aqui. Beleza. Aí, ele diz aqui, ó. Então, ele diz, ó. Todos os tokens, né, Gleam ganhos por meio de programa de fidelidade e das atividades da carteira serão 100% desbloqueados imediatamente após a primeira listagem. Ou seja, se você comprou o token, tá? No site aqui da Gleam, depois eu vou te mostrando aqui. Se você comprou o token, você vai ter antes, o seu token antes, tá? E você vai poder vender, tá? Na exchange que será lançada, no caso aqui, a BitMart, ok? Se você fez a referência, tanto da compra, tá? Porque, se você não sabe, na compra dos tokens, tá? Tem uma comissão e você ganha essa comissão. Beleza? Ele diz que, imediatamente, após a listagem, esses tokens vão abrir. E o que deu a entender aqui também, que também as referências de indicação dos tokens, eles serão liberados também. Ele fala aqui, ó. Programa de fidelidade e das atividades da carteira. Então, vamos lá. O que mais? Uma porção de 15% do airdrop, minerado gratuitamente, será liberada 30 dias após a primeira listagem. O que ele quer dizer com isso? Aquele airdrop que você minerou na sua carteira, você vai receber, tá? 15% após 30 dias do lançamento. Por exemplo, a Gleam vai lançar na BitMart a partir do dia 8, beleza? Aí, o que que acontece? No próximo mês, né? No caso, no mês de junho, você vai ter acesso a 15% desse airdrop. Disponível, que é na carteira dos usuários e será liberado. Posteriormente, 20% dos tokens minerados gratuitamente do airdrop serão liberados para todos os usuários ativos. Tá? 20%. Ele fala aqui, ó. A cada 150 dias. Então, ou seja, 5 meses. Então, até todos os tokens serem totalmente distribuídos para o usuário. Então, eles falam aqui, né? Que 20% vai ser liberado até 5 meses, beleza? Algumas pessoas perguntaram o que são contas consideradas inativas. Todas as contas que não tiverem registro de atividade, como atividades de referências, atividades de carteira P2P, ou eventos como o concurso da Gleam Network por 30 dias consecutivos. Serão excluídos do banco de dados da Gleam. Pois essa inatividade é semelhante a um bot nesse sentido. Uma série de notificações serão enviadas a usuários como zumbido. Ou zumbi, no caso, né? No caso, as contas com saldos disponíveis, tais contas não serão excluídas. Mas, caso haja necessidade, provavelmente, por motivos de segurança, ataques, haverá informação prévia para que saques antes de deletar. Também, no caso de contas com saldo disponível, que não possui registro de movimentação por 30 dias consecutivos, podem ter seu airdrop alterado. Então, galera, é sempre interessante você atualizar o aplicativo, ficar fazendo as tarefas lá dentro, tá? Se você não sabe, tem algumas tarefas lá dentro. Vou te mostrar aqui, ó. Se você ver aqui em Contest, tem uma tarefa aqui dentro que você pode fazer. Você ganha aqui 10 links. Eu não sei se ainda está prestando, tá? Mas estava funcionando até outro tempo aqui. O que você vai fazer? Você vai seguir, vai curtir e retweetar o Twitter pinado. E logo após, você vai mandar aqui... Você vai mandar aqui, ó, o link do retweet. Caso não funcione, é porque a tarefa já se esgotou. Beleza? E para você que queira o contrato, tá? Você vem aqui, ó, no... Na Gleam. Pegue o contrato deles, né? Você clica aqui, ó. Você vai ser redirecionado para Polygon, ok? Aí, a partir daí, você copia aqui, ó. Contrato e cola na sua carteira, ok? Aí você vem aqui, ó, em Adicionar Tokens. Aí você cola aqui, tá? E você adiciona... Aqui os seus tokens. Beleza? Aí fica assim, ó. Viu, galera? Vou deixar aqui abaixo o link do contrato para você estar adicionando na sua carteira. Bom, é o site de compra deles, né? Ainda está aqui na fase de pré-venda. Se você, por acaso, não participou do airdrop e queira adquirir os seus tokens, tá? É só explicando aqui para vocês, beleza? Aqui você bota a quantidade de Gleam que você quer. Você pega ali o dinheiro que você tem e divide por 0,5. É a quantidade de Gleam que você deseja comprar, beleza? Aqui você bota o endereço da Polygon, tá? Da Matic. Da sua carteira Matic. Você vai lá na sua carteira, adiciona a rede e põe aqui o endereço. Beleza? E aqui o seu e-mail, ok? As moedas que você pode pagar é Polygon, Solana, Ethereum, BNB, Tron, USDT, USDT, BEP20, USDT Matic, USDT Solana, BUSD, Arbitro, Core Down, beleza? E as corretoras que ela vai estar sendo listada, vai ser aqui, a primeira vai ser BitMart, depois vai ser a Huobi, Uniswap, depois aqui a KuCoin e também a MEXC, beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, ok? E a gente vai ver aqui o anúncio deles no Twitter, para que vocês possam aí... E já estou falando aqui, ó... A GLEENETWORK será listada no BitMart, ok? Para vocês já estarem por dentro. Aqui está o Twitter deles, ó... Para a gente aqui está... Está conseguindo ver aqui, ó... Atualização, pré-venda... Ok? Aí eles falam aqui, ó... Atualização da MyNet, tá? O utilitário, o GLEEN será negociado ao vivo no BitMart, no dia 8 de maio, para permitir que ambos os participantes classifiquem tecnicamente. Mais informações em breve, então... Aqui está as informações... Qualquer dúvida nos comentários... Beleza? E que vocês possam aí... Está deixando o like, se inscrever, caso você queira comprar também... Todas as informações vão estar no link aqui... Beleza? Então, muito obrigado, valeu, falou e fui!